Olá pessoal, vamos lá para mais um vídeo, o nosso vídeo de hoje, nosso treino de hoje vai ser de ombros, tá bom? Então nós vamos aí estar com o Vinícius, nosso atleta Vinícius, nosso atleta Tiago, que vamos estar fazendo o trabalho de hoje treino de ombros aqui na Academia Blue Fit, São Caetano. E obrigado aí o Lucas por liberar o espaço para nós aqui, Academia fechada, tá? E nós estamos aqui para fazer o vídeo. Obrigado Lucas, valeu mesmo. Então vamos lá, nós vamos utilizar aqui, nesse primeiro exercício, elevação lateral, tá? Então vamos usar essa elevação lateral, a técnica de três ângulos, né? Que é inferior, medial completo e superior, perfeito? No lateral aqui. Vamos lá? Peito cheio, inclina um pouco a frente, joga um pouco o pé para frente lá, base aqui, abriu, talvez, isso, com o braço estendido, braço estendido, isso, sem colher, só joga para fora. Boa, 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 10 movimentos, bora, isso, boa, peso normal, médio aí, mesmo esquema, sobe, 1, 2, 3, 4, controla o descido, 5, controla, 6, controla, 7, controla, 8. 9, 9, 10, pequeno, esforço, sobe tudo, daqui para cima, 1, 2, devagar, 3, devagar, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 direto, com menos peso, 1, 2, controla, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, para fora, 9, 10, fácil assim. Simples desse jeito, né? Vamos lá, vem! Ó, pessoal, toma cuidado, treinar de chinelo, tá? Que se não pode cair o peso no pé, desse jeito. Vamos lá, uma, duas, jogando para fora, 3, 4, vamos lá, 5, 6, 7, 8, vamos lá, 9, 10, 1, 2, cojo um pouco para frente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muito bom! Ó, braço estendido, sobe mais, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, direto, 1, 2, controla, 3, controla, 4, segura descendo, 5, 6, 7, controla, controla, 8, vamos aí, 9, mais uma, 10, Simples assim, ó, esse é um exercício bacana, uma técnica legal que ajuda a trabalhar toda a cabeça do lateral do ombro, superior, inferior, medial, então, tá? Vamos castigar disso aí, mais 3 séries dessas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, 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 Inclina um pouco aqui. Segura aqui, ó. Vem aqui. Inclina aqui. Desse jeito. Relaxa bem o ombro. Você vai jogar o braço pra lá. A mão vem pra lá. Isso. Duas. Subiu. Três. Subiu. Quatro. Sobe. Cinco. Sobe. Seis. Segurecida. Sete. Oito. Nove. O braço. Oito chega. A lastra da peste. Segura. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Fácil, sim. Você quer me correr? Você quer me pegar no pé? Não. Aí, o pé aqui tá livre. As costas. Traço de estendidão. Eu vou pra lá. Um. Vamos, pode. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Segura de cima. Oito. Segura de cima. Nove. Dez. Onze. Doze. Vai. Viva. Deu um bump, né? Deu um bump, né? Entendeu? Boa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Vai. É isso aí. Maravilha. Isso é mais uma técnica. Elevação lateral. Inclinada. Puxando sempre. Com o cabo. E puxando por trás aqui. Tá bom? Manda ver. É isso aí. Sandra. ène. Eu vou. Eu vou. Vamos fazer drop, tá? Então, vamos lá para mais uma técnica aqui, dizer que só para lateral de ombro. Então, a gente vai usar a máquina aqui, essa máquina lateral, que é muito bacana. Isola muito o movimento. Encaixa bem. Peito cheio. Centra força no cotovelo, ok? Subiu. Lá em cima. Vem. Guarda. Siga. Seis. Sete. Bora, vem. Oito. Vamos, vamos, vamos. Nove. Solta, solta. Dez. Trocou. Um drop aqui. Vamos fazer drop. Três séries de drop aqui. Um. Dois. Segura a descida. Três. Segura. Quatro. Segura. Cinco. Segura. Seis. Sete. Dez. Ui. Quatro. Quatro. Dez. Isso. Carriu o peso pra caramba. Joga bem pra trás aqui no cotovelo. Já eu vou aumentar aqui. Você vai parar, né? Ferro, né? Deixa que eu aumento aí e mudo o peso da próxima. Subiu. Subiu. Segura. Vamos lá. Segura. Duas. Três. Quatro. Vamos, vamos, vamos. Cinco. Vamos, vamos, vamos. Seis. Vamos, vamos, vamos. Sete. Vamos. Oito. Vamos. Nove. Vamos. Vamos. Yes. Fácil assim. Vamos ver aqui. É verdade, gente. Joga pra trás aqui. Cotovelo, mão. Isso. Vamos. Um. Vai em cima. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Segura. Oito. Segura. Nove. Dez. Onze. Vamos, me. Doze. Viro. Quatro. Sete, né? Isso. Subiu. Uma, vamos lá. Duas. Vamos, me. Três. Não é mesmo que esse daí também era parcial. Quatro. Vamos, me. Cinco. Vamos aí. Seis. Sete. Oito. Vamos, ó. Nove. Vamos, ó. Dez. Boa. Puxa aqui pra trás. Puxa a mão pra trás. Bora. Uma. Vai em cima. Duas. Dez. Dez. Quatro. Vamos, vamos. Dez. Cinco. Dez. Seis. Sete. Vai lá, me. Oito. Vamos ver. Nove. Sobe, 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 sobe. Dez. Simples assim. Fácil demais. Caiu o braço. Vamos lá pra mais um exercício de ombro. Então, vamos pra frontal. Tá? Bora. Elevação frontal simultânea. Pelou. Boa. Duas. Cinco. Olhe. Três. Isso. Quatro. Cinco. Sobe. Seis. Sete. Oito. Oito. Não, não joga o ombro. Vamos. Nove. Dez. Passe assim, ó. Passe. Ó, mexe. Tomou? Fete cheio. Boa. 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 Mais pra oito aqui, ó. Tá? Não vem até aqui. Bom, tem seu lado sempre. Ó. Ó. Isso, ó. Sete. Sete. Nove. Dez. Aí sim. Foi vinte e três. Contei. Eu contei dez. Agora pra mais um exercício de ombro. E vamos ainda pra ombro frontal, né? Aí vamos usar a máquina articulada. A minha articulada aqui. Aqui a gente vai fazer... A ideia é fazer uma progressão de carga. Tá? Então a cada repetição. Depois do peso aqui, a gente vai fazer o máximo de repetição possível. Consegui fazer quinze, vinte movimentos. Opa, tá leve. Vamos colocar carga. E vamos... Chega a fazer seis movimentos. O Luke fez seis movimentos. Baixou. Dez segundos de descanso. Aí faz um drop. Fácil assim? Vai. Vamos nessa. Vou pegar aqui pra frente. Relaxa o ombro, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, dez, seis, sete, 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 nove, sete, oito, nove, sete, oito, duas, três, quatro, cinco, seis. Isso porque falou que se vinte era leve, né? Foi. Safadeza, é. Vai se fazer carotinho agora. Trinta já foram. Trinta repetições. Não é, né? Tá bom, hein? Tá bom, hein? Ele colocou o pezinho que ele é castro. Não, é, né? Que ligeiro, ele. Já é vindo, cara. Que bom. Tudo é, ó. Ele vai fazer trinta e uma. Você não podia ter falado carotinho? Duas. Três. Rindo, fala. Não, ele vai estar lezizão para ele. Olha, vai mais dois aí, pelo menos, vai. Vem essa rapaz. Não, tô aquecendo pra errar esse exercício. É, só eu que tenho que administrar o peso aqui, porque esses caras só gostam de abusar, né? Dez, dez. Ah, você falou que vou fazer o máximo, não foi? Quatro. Vai sair trinta aí também. Trinta, ó. Seis. Olha lá. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Dois. Quatorze. Quinze. Boa. É, agora. Ó. Ombro. Encaixou. Um. Dois. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ó. Desce mais. Três. Desce mais. Onze. Desce mais. Onze. Vamos ver. Dois. Boa. Agora é. Se desce mais, se fodeu. Vamos embora. Tá leve, tá fazendo rindo. Dez. Dez. Quatro. Cinco. Agora parece que ele tá dando valor. Dois. Sete. Contra. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Boa. Bom. Encaixou? Bom. Um, três, três, dois, três, quatro, seis, vamos, desce, 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 sete, dois, três, um, dois, três, quatro, seis, vamos, sete, vamos, oito, vamos, nove, vamos. Desce! Vamos fazer o drop agora nessa daqui. Vai fazer um? Mas vamos aumentar, cara. E já vamos fazer o drop. Essa quarta repetição. E aí? Entra. Vê o que que dá. Foi tudo. Um. Esse é horrível aí. Está ótimo. Diminui o peso. Esse ombro aqui não vai. Três. Vamos lá. Vamos lá. Sozinho. Duas. Um. Esse ombro aqui está falhando. Calma. Um. Um. Duas. Olha. Esse foi. Deixa eu ir lá. Vamos lá, man! Ó. 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 Saú. Ó. Ó. Seis, vamos assim. Godday! Oh my God, ou mais, ou mais. Nossa senhora. Bom, como treinaram o ombro lateral frontal, demos uma ênfase bacana no lateral frontal, vamos fazer um exercício para posterior, na verdade o posterior sempre trabalham junto com costas, então vamos dar um exercício só, só para poder dar uma estimulada boa no posterior para deixar o ombro mais completo, subiu aqui, cruce fixo, curvado aqui, inverso né, superior, esmaga, não joga para baixo, joga para trás, isso, para trás, isso, tá, boa, aqui já veio, boa, 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 para trás, isso, sempre jogando para fora, boa, 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 isso, isso, boa, boa, sete, oito, nove, dez, no centro, braço sem estendido, esmaga, boa, esmaga, boa, contração, manter sempre a contração máxima na cabeça do posterior, boa, não relaxa aqui, não solta, estendendo tudo, jogando peso para o trapézio, miolo de costas, manter sempre aqui, boa, boa, movimento bem curto, boa, fácil, assim. Muito bem pessoal, então finalizamos mais um treino, mais um vídeo de treino de ombro, vídeo, por favor, quem gostou, curta, compartilhe, acesse nosso canal, se inscreva e mande aí seu like, ok? Um abraço!